Vamos pegar a estrada aí ó, pra cidade da Rosa, Rio Grande do Norte, meu amigo seu Emanuel adquiriu comigo essa Pietrão e a gente tá indo deixar lá, mas é uma coisa linda né? E pessoal, gratidão, gratidão a cada um de vocês que acompanham meu trabalho no Instagram, hoje a gente bate aí 36 mil seguidores, se Deus quiser e o YouTube a gente bateu ontem 200 mil inscritos, o maior canal de suínos do Brasil então só gratidão a cada um de vocês que acompanham meu trabalho que Deus abençoe e ilumine o caminho de cada um de vocês, que vocês nunca desistam do sonho de vocês isso aqui foi um sonho um dia e hoje se tornou realidade e nunca deixe as pessoas diminuir nem prejudicar seus sonhos agora passa um filme na minha cabeça, há 5 anos atrás eu na feira aqui de Gado de Bom Jesus, gravando o vídeo lá e o pessoal me chamando de doido ah esse menino tá doido, ah que esse menino é sem noção, entendeu? eu levando as galinhas, meu pai levando na carroça pra vender e o que eu tinha pra andar era uma popzinha, pop 100, uma motinha e vendendo galinha lá e esses vídeos tão tudo aí no YouTube pra quem quiser ver nos primeiros vídeos da gente tem eu aí levando as galinhas, vendendo na feira, filmando na feira errava várias vezes, 5, 6, 10 vezes na hora de gravar o vídeo, o pessoal rindo de mim então, o que é que vocês tem que entender com isso? o sucesso é o que acontece dentro de você não dentro das outras pessoas e a gente se fruxa muito com isso a gente chega pra um amigo, pra um familiar e vai dizer que tá com o sonho de montar um negócio e vai dizer que tá com o sonho de comprar alguma coisa e a pessoa vai e joga um balde de água fria no seu sonho as pessoas ficavam rindo de mim lá, cochichando mangando, gravando lá na feira e hoje tá aí e todas as pessoas que me prejudicou, me humilhou no quartel também acontecia muito eu tenho gratidão por cada um deles cada um deles, porque eles me ajudaram a conquistar meus sonhos porque toda vida que alguém dizia que eu não ia conseguir eu dizia, eu vou conseguir, eu vou conseguir você vai ver se eu não vou conseguir? entendeu, tinha até um sargento lá no quartel e sempre ele dizia assim tinha um cabo francisco que trabalha comigo quem trabalhou comigo lá sabe que era o cabo francisco ele era bem duro mas me ensinou muita coisa assim duro assim, rígido né e tinha um sargento lá que tinha a mania dizer assim ó, francisco esse soldado aí merece um choque esse soldado aí merece levar um choque e um dia desse eu vinha de viagem parei no espetinho pra jantar quando eu parei ele chegou lá e ele ficou assim meio sem reação quando me viu e eu abracei ele e agradeci obrigado sargento o senhor faz parte da minha história também entendeu? então se eu pudesse juntar todas as pessoas todas as pessoas que me diminuiu que me humilhou que me prejudicou que ria de mim eu juntaria e matava um porco matava um carneiro fazia um churrasco porque eles me ajudaram a conquistar o que eu conquistei eles me ajudaram a ser quem eu sou hoje graças a Deus com trabalho, pé no chão, humildade porque toda a vida que eles ficavam diminuindo ou humilhando como era a questão do quartel eu ficava mais forte entendeu? então entenda uma coisa o sucesso é o que acontece dentro de você e não dentro das outras pessoas e às vezes você para porque você vai contar a sessão para os outros e a pessoa diz que não vai dar certo que não tem futuro que não presta que não funciona entendeu? mas é o que acontece dentro de você há cinco anos atrás eu não tinha nem aonde criar um porco eu não tinha nem uma casa para morar nem uma casa para morar eu tinha está ali, aquela casa ali aquela ali eu construí para o meu pai para a minha mãe construí outra casinha na rua construí outra casa aqui no sítio construí toda a minha granja construí outra casa agora para o morador construí um galpão agora de criar galinha toda a minha criação de suínio então não é o que acontece dentro das outras pessoas é o que acontece dentro de você e às vezes você tem intenção e teus objetivos tu fica deixando os outros vir lá de fora e bagunçar você vai dizer para quem para quem não sonha e nem quer que você sonhe imagina aí você vai chegar para um cara por exemplo seu cunhado ou alguém da sua família que não cria porco e vai dizer que vai criar porco ele vai dizer que não tem futuro que come muito que não dá certo ele não vive isso e eu vejo às vezes muita gente criticando empresário que empresário é isso que empresário é aquilo que empresário é explorador eu nunca vi eu nunca vi um empresário de sucesso não é todos tipo um cara de sucesso vai chegar assim olha não invento não que você não vai conseguir não muito pelo contrário os caras de bom coração que eu conheço que vivem de negócio quando eu vou falar um sonho para o cara bota para funcionar que dá certo entendeu então o que eu digo sempre quem vai prejudicar mais teus sonhos teus objetivos são os de casa não são os de fora entendeu o barco afunda pela água que está dentro dele não é pela água que está fora não enquanto você deixar as pessoas influenciar os seus sonhos seus objetivos você não vai conseguir nada entenda é o que acontece dentro de você se você não tem apoio de ninguém assim como eu não tinha apoio de ninguém só eu e Deus lá atrás tudo que eu dizia pois vai dar errado não funciona não dá certo lá no quartel eu lembrava eu vendendo perfume da Rinode indo para a reunião era 6 quilômetros de pé que eu ia e o pessoal rindo de mim entendeu eu trabalhava no quartel de encanador e trabalhava com um sistema de esgoto de lá mexia com as bombas lá do quartel de esgoto e o pessoal me chamava de burro sujo cara de cachorro um sargento lá que chamava cheio de ideia entendeu mas eu nunca me importei com isso porque eu sempre fui esse cara eu sempre tive esse sonho de conseguir minhas coisinhas e tudo que está acontecendo na minha vida hoje já estava escrito na minha mente que ia acontecer eu só não sabia como e nem quando Deus ia abrir uma oportunidade para mim algumas pessoas não sabem mas em 2016 eu fui pré-selecionado para ir para o Haiti eu ia ganhar 30 mil reais lá eu fui selecionado passei 6 meses em treinamento quando eu estava para pegar um avião uma peixada quem foi do exército sabe o que é peixada tomou minha vaga tomou minha vaga e eu fui quando eu fui para o 14 Belog lá de lá no Pernambuco em Jaboatão nos Guararap lá em Recife eu fui para lá eu fui no ônibus fui assistindo um filmozinho no caminho eu tenho o trauma desse filme até hoje fui assistindo um filme no caminho e quando chegou lá quando faltava 4 dias para pegar o avião eu fui cortado e voltei num caminhão Muc eu e meu amigo Cabo Jets a gente voltou num caminhão Muc para trás para casa eu desci lá no posto do Du aqui em Pernambuco e peguei um ônibus para casa eu vim chorando o caminho todinho no ônibus porque o meu sonho era para arrumar 30 mil reais e conseguir montar meus sitiozinhos mas as vezes Deus tem um plano maior na tua vida Deus tem algo muito maior para você porque ele me cortou daquela missão e me deu muito mais do que eu pedi a ele então Deus é maravilhoso eu só tenho gratidão a ele então se você tem sua sonho também não desiste não deixa as pessoas diminuir sua sonho seus objetivos não eu lembro o Cabo Jets a gente foi cortado da missão eu e ele e quando foi numa noite a gente foi toda noite os pessoal dava papel higiênico dava repelente e aí nesse dia trouxeram para todo mundo não trouxeram para para a gente entendeu não deram nem a mim nem a ele e aí ali a gente eu percebi o quanto as pessoas tipo assim são são ruins porque era um negócio que não fazia diferença nenhuma mas como a gente não ia fazer mais parte da missão a gente era descartável então se você não lutar pelos seus sonhos pelos seus objetivos ninguém vai lutar se você não fizer ninguém vai fazer se você não buscar ninguém vai buscar aí essa semana um menino falando comigo e dá certo mesmo criar porco e meu cunhado disse que não tem futuro e meu pai disse que não tem futuro e meu amigo você está vendo minha realidade está vendo de onde eu venho está vendo eu lutando e conquistando minhas coisinhas se você for por o seu cunhado pelo seu pai não vai chegar a lugar nenhum ah Janu e você só tem essa fonte de renda mesmo você vive de quem eu vivo disso eu vivo de criar porco eu vivo de ganhar galinha essa é a minha vida hoje eu não tenho outra fonte de renda e dá para mim viver sim e outra coisa que eu vou dizer sem medo nenhum do que eu estou dizendo quem ficar na agricultura vai ganhar dinheiro porque os mais velhos vai falecendo que é a ordem natural da vida vai se aposentando e parando e os mais novos não estão entrando antigamente você passava na casa pode prestar atenção ando no sítio e olhe na casa todo mundo era o rebanho de galinha o rebanho de guiné hoje não existe mais as pessoas os mais velhos estão parando e os mais novos não estão entrando então quem entrar na agricultura quem ficar na agricultura vai ganhar dinheiro e o orgânico está cada dia aí com mais força o pessoal quer o ovo orgânico quer a galinha orgânica entendeu então isso vai aumentar com o passar do tempo mas se você ficar esperando que os outros motive você para você conseguir se você ficar esperando que os outros venham motivar você apoiar você vai lá campeão você vai conseguir nunca vai acontecer nunca vai acontecer um dia desse eu encontrei um dos caras que ficavam se reunindo lá na feira e ficavam rindo de mim e ele cheio de cana me abraçou e disse você é foda eu sempre acreditei em você não sei o que e eu não fiquei com raiva não entendeu porque o sorriso dele lá no dia que ele ficou rindo de mim eu vi ele sorrindo aquilo foi motivação para mim outro rapaz eu encontrei ele um dia desse lá em sítio Santa Cruz aqui perto de Bom Jesus mesmo ele na motinha vendendo galinha eu cheguei na feira e pedi para filmar as galinhas dele eu posso filmar suas galinhas ele disse não que isso aqui não é para filmar não isso aqui é para vender então se eu fosse me deixar me desmotivar por família que não me apoiava por gente que ficava rindo de mim por gente que me humilhava eu nunca tinha chegado a lugar nenhum e eu vou dizer de novo não é o que as pessoas pensam de você não é o que as pessoas imaginam sobre você é o que você sente é só você entender que o sucesso é de fora para dentro nunca vai ser de fora para fora de fora para dentro toda a vida vai ser de dentro para fora e você fica esperando que venha de fora que venha de um parente que venha de um amigo que venha de um de um pai de uma mãe de um cunhado não é de dentro é o que você sente dentro de você e você coloca para fora é só isso estamos juntos gratidão a cada um de vocês e que Deus abençoe cada um de nós e que vocês nunca desistam de sonhar e como eu digo sempre para quem sonha e tem fé em Deus o céu é o limite tamo junto